Olá pessoal, hoje bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática, mais um vídeo em que vamos calcular o momento de inércia de um objeto, desta vez vamos calcular para um objeto de formato quadrado, vamos calcular o momento de inércia em relação ao seu eixo axial, que dados é que nós vamos precisar para o nosso vídeo? Temos portanto um objeto quadrado homogéneo, massa m e densidade superficial sigma. Se vocês não assistiram ao meu vídeo onde eu calculei o momento de inércia de um disco furado, neste vídeo eu expliquei que sendo o objeto homogéneo nós podemos abstrairmos da espessura dele usando a sua densidade superficial. Passando à frente vamos admitir que o quadrado tem um lado de medida L e vamos calcular o momento de inércia em relação ao seu eixo axial, eu daqui a bocadinho quando mostrar a imagem do quadrado vocês já vão perceber melhor. Vamos também precisar desta informação, se toda a massa de um corpo está a uma mesma distância R do centro do seu movimento circular, o momento de inércia desse corpo calcula-se da seguinte forma, é a massa vezes o raio, ou seja, a distância que o objeto está do seu ponto de rotação, do seu eixo de rotação ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui tal e qual como fizemos para o disco furado no outro vídeo, vamos encarar que esta partícula quadrada é composta de um conjunto infinito de partículas infinitesimais e cada uma dessas partículas tem uma massa infinitesimal dm. Sendo assim, cada uma dessas partículas infinitesimais, se nós calculássemos o seu momento de inércia, o momento de inércia daquela partícula infinitesimal seria dm vezes r ao quadrado. Isto aplicando aquela fórmula básica que nós vimos no slide número 2. Sabendo o momento de inércia de cada partícula infinitesimal, nós só precisamos de integrar, somar todos os momentos de inércia infinitesimais e assim, através da soma das partes, obtemos a inércia do todo, do objeto completo. Nós temos que começar a fazer aqui algumas simplificações. Este dm que nos aparece aqui no integral não nos ajuda em nada para calcular o integral. No entanto, nós usando a densidade superficial, nós sabemos que dm vai ser a densidade superficial vezes a área da partícula infinitesimal, que é dA. Vamos fazer então essa substituição no integral. Agora, em vez de estarmos a dizer que estamos a integrar num quadrado, não. Estamos a integrar sobre a área do quadrado, o r ao quadrado, vezes a densidade superficial, vezes dA. Mas ainda podemos simplificar mais isto. Sabemos que, neste caso, como vamos usar coordenadas cartesianas, ao contrário do outro vídeo onde calculámos o momento de inércia para o disco, em que usámos coordenadas polares, dava mais jeito, porque era um objeto redondo. Aqui, como é um objeto quadrado, vamos usar as coordenadas cartesianas e dA vai ser igual a dxdy. Vamos substituir o dA no integral por dxdy. Cá está ele. E agora, que já temos aqui o quadrado desenhado com os três eixos possíveis, eu vou explicar então qual é o eixo que nós vamos considerar para este momento de inércia. É este eixo Z que está aqui desenhado a verde. Se vocês procurarem o momento de inércia de uma peça quadrada em tabelas, o que vai aparecer mais são os momentos de inércia em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Há muito poucas tabelas com o valor do momento de inércia de uma peça quadrada em torno do eixo Z. E é esse momento de inércia que nós vamos calcular aqui. Ora, no nosso integral, nós já substituímos aqui o dA por dy dx. Os limites de integração, como nós centramos, portanto, a origem do referencial no centro do quadrado, então o X vai variar entre menos L sobre 2 e L sobre 2 e o Y também. Esses vão ser os nossos limites de integração. E neste vídeo vou mostrar o cálculo deste momento de inércia feito de três maneiras diferentes. E nas próximas duas demonstrações, eu em vez de usar o L sobre 2, vou usar uma substituição de variável, para vocês verem como simplifica imenso o cálculo do integral. Ok. No entanto, nós sabemos que este raio, o raio, a distância que vai de qualquer ponto à origem do referencial, que é o centro de rotação do quadrado, o eixo de rotação do quadrado, sabemos que este raio é a raiz X ao quadrado mais Y ao quadrado. Então nós vamos substituir esta expressão onde está R ao quadrado, vamos pôr X ao quadrado mais Y ao quadrado. Já temos aqui, entretanto, a densidade superficial, como é uma constante ao longo dos dois integrais, pode passar para fora do integral. E agora só temos que calcular este integral, que é um integral muito simples, que é poluminomial. Quando primitivamos primeiro em ordem Y, o X é como se fosse uma constante, vai aparecer então a primitiva da primeira parcela é X ao quadrado Y, e a primitiva da segunda, portanto a primitiva de Y ao quadrado é um terço de Y ao quadrado. E agora temos que fazer variar estas duas primitivas entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Então aqui os cálculos, aqui já mais simplificado, estas duas parcelas tornam-se iguais, portanto vão aparecer aqui em duplicado. E agora já temos o primeiro integral calculado, podemos calcular o segundo integral, que é em X. A primitiva de X ao quadrado é X ao quadrado sobre 3. Depois de fazermos aqui as simplificações, chegamos à conclusão que o nosso momento de inércia é a densidade superficial vezes o ato do quadrado à quarta sobre 6. Mas como sempre, nós queremos o nosso momento de inércia expressa à custa da massa do objeto. Então vamos fazer aqui uma pequena manipulação da expressão, vamos transformar aquele L à quarta em L ao quadrado de vezes L ao quadrado e depois simplificamos este sigma L ao quadrado, não é? Mais do que a área do quadrado vezes a sua densidade superficial, ou seja, a massa do corpo. E obtemos assim a expressão, por um momento de inércia, de uma peça quadrada em torno do seu eixo axial, é a massa vezes a área do quadrado a dividir por 6. Esta foi uma das três formas que eu vos quero mostrar de calcular este momento de inércia. Vamos passar para a segunda forma de calcular. Na segunda forma de calcular eu vou manter o eixo de potação no centro do referencial, mas vou calcular apenas o momento de inércia de uma quarta parte do quadrado e depois no fim multiplico tudo por 4. Portanto os limites de integração aqui vão variar apenas, aqui para esta área cinzenta que vocês estão a ver aqui, vão variar apenas entre 0 e L sobre 2, tanto para o X como para o Y. Mas eu vou fazer uma substituição de variável para simplificar os calques. Eu vou dizer que este L sobre 2 é U, ou seja, U igual a L sobre 2. E agora o nosso momento de inércia vai ser 4 vezes o momento de inércia daquele quadrado cinzento, que é o integral entre 0 e U, do integral entre 0 e U, do raio ao quadrado, vezes a densidade superficial, vezes o DY, vezes o DX. Este integral é muito parecido com o integral que nós calculamos ainda há bocadinho, só que devido ao facto destes limites inferiores de integração serem nulos, isto vai simplificar muito o cálculo do integral, porque há uma série de parcelas que se vão anular ao longo do cálculo do integral. Portanto o cálculo é parecido. Eu proponho que vocês façam os cálculos aí para praticarem. No fim fazemos exatamente a mesma manipulação. Vamos separar aqui este L à quarta em L ao quadrado, L ao quadrado, que é para depois irmos buscar aqui a massa do objeto. E vamos obter, obviamente, a mesma expressão M vezes L ao quadrado sobre 6. E agora, uma terceira forma de integração um pouco diferente. Vamos rodar o quadrado de 45 graus, mantendo o resto de rotação no centro do referencial. Vamos integrar o momento de inércia deste trigângulo cinzento que está aqui e depois multiplicá-lo por 4. Então, quais são os valores de X e de Y aqui nos vértices? Um bocadinho de trigonometria, tirei-me de Pitágoras, chegamos à conclusão, tanto o X como o Y aqui nos vértices valem raiz de 2 vezes L sobre 2. E vamos precisar da equação que define esta reta aqui a azul, porque esta reta azul vai ser um dos limites de integração. Bom, sabemos que isto está a 45 graus, está a descer, portanto, vai ser qualquer coisa menos X. E o que é que vai ser qualquer coisa? Qualquer coisa vai ser, portanto, ordenada na origem. Aqui já sabemos que é raiz de 2 L sobre 2. Portanto, esta equação aqui desta reta azul vai ser Y igual a raiz de 2 L sobre 2 menos X. Mais uma vez vamos fazer uma substituição variável para simplificar isto. Vamos dizer que U é igual a raiz de 2 L sobre 2. E o nosso momento de inércia vai ser o quê? Vai ser 4 vezes o momento de inércia daquele triângulo ali a cinzento. Vamos colocar o X a variar entre zero e U. E o Y. O Y vai variar entre zero e aquela reta azul, que é U menos X. Atenção a uma coisa. Não sei se vocês, quando aprenderam o cálculo, se o vosso professor vos avisou disto. De certeza absoluta que vos avisou. Quando vocês têm integrais múltiplos, o integral exterior, que é o último que se calcula, não pode ter variáveis nos limites de integração. Portanto, eu aqui tenho um integral exterior que está em X, que só tem constantes nos limites de integração. Veja, o limite inferior é zero e o limite superior é U. No integral interior eu posso ter equações. Tenho aqui uma equação, o menos X. Mas no exterior eu não posso, porque senão, no fim, vai aparecer uma coisa indefinida. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para os outros dois integrais, substituir o R por raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Cá está ele. Este integral fica um bocadinho mais difícil porque tem ali uma equação no limite de integração. Vamos integrar primeiro em Y. Portanto, a primitiva é igualzinha à do outro integral que fizemos ainda há pouco. Passamos para o cálculo do segundo integral. Está aqui nesta linha de baixo. Obtemos este comboio que está aqui e há uma das parcelas que se anula porque aqui vai aparecer U menos U. Aqui na segunda linha eu reduzo tudo ao mesmo denominador, que vai ser 12. Na terceira linha eu volto à variável original, portanto, eu tinha aqui U, mas eu sei que U é a raiz de 2 L sobre 2. E quando eu levanto este U à quarta, este raiz de 2 à quarta é 4. E este 2 que aparece em denominador é 16. Eu sei que 4 sobre 16 é 4. E então eu, aqui na última linha, escrevi isto já simplificado. O L à quarta sobre 4. Este 4 corta com o 4 que estava aqui atrás. E o 12 que aparece em baixo eu subdividi em 2 vezes 6, que é para este 2 cortar com aquele 2. E mais uma vez, subdividindo o L à quarta em L ao quadrado, L ao quadrado, eu obtenho aqui a massa. E aqui como não poderia deixar de ser L ao quadrado sobre 6. Vocês viram 3 maneiras diferentes de calcular o mesmo momento de inércia. O que mudou basicamente foi a maneira, as áreas que eu escolhi e mudou um bocadinho a maneira de calcular o integral. Mas o CERN, a ideia básica que está por trás do cálculo do momento de inércia é comum a todos eles. Espero que tenham gostado. Fiquem tentes mais publicações sobre matemática. Até à próxima.